Chama, chama, chama Vai ir buscar estrela E nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho pós e logo aos umel Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ai, eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não tenha medo Desse amor bonito Chama, vai Nosso amanhã Ai, eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã E sai do meu Que eu cheguei Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho pós e logo aos umel Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ai, eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Chama, não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Man, não tem nada de pecado Diz, diz pra mim Mente saber